Olha o que esse petista falou. E de todos os outros partidos. O Bolsonaro hoje tem a maioria na Câmara aprovar um PL ou uma emenda à Constituição. Ele tem mais de 350 votos. Sem precisar comprar mais ninguém. Por ideologia. No Senado, ele fez 10 senadores. Fora, só no PL. Fora os aliados dele, como aquela da Maris Alves, como a Tereza Cristina, que estão em outro partido, mas amam o presidente Bolsonaro. Vocês não entenderam o que aconteceu? Se o Bolsonaro ganhar, sabe o que vai acontecer? No primeiro mês, ele levanta ali e já coloca o Alexandre de Moraes para subir para Passarinho. Ele vai estabilizar todo o governo. Mas existe o pior do que isso. Ele fez 8 governadores já no PL. Tem mais 8 que estão no segundo turno. 6 com plena chance de ganhar. Bolsonaro dominou o país. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo a causa. Eu amo o PT. E eu amo o Lula. Mas eu já estou na dúvida se eu vou votar no Lula. Porque o Lula não vai governar. Vai destruir a esquerda no Brasil. O Lula não vai governar. Em um mês, eles derrubam o Lula. E derrubam o Alckmin também. Talvez seja esse o plano. O Alckmin, aquele traidor, aquele bosta. É isso que vai acontecer. O país vai para o buraco se o Lula ganhar. Olha que eu estou falando isso com dor. Eu estou pensando que eu estou ficando meio maluco. Olha o que o Bolsonaro conseguiu fazer. O que nenhum presidente conseguiu fazer. Ele tem maioria na Câmara. Ele tem maioria no Senado. Ele tem os governadores. A maioria dos governadores. Agora, os prefeitos, os governadores que não se manifestaram para não perder voto com o Bolsonaro por causa da rejeição dele. Eles vão se manifestar. Vai ser difícil, viu? Vai ser difícil, viu? Vocês estão dando risada por quê? Porque o Lula ganhou com 5 milhão de votos? Isso não é merda nenhuma. Vocês não sabem o poder desse cara. E eu estou desesperado. E vocês estão dando risada? Vocês não entendem nada mesmo, viu?